Olá leitores do Pedalmaniacs, aqui é Thiago Kerser e hoje apresentamos um review de peso dos nossos amigos da ZVEX, como o nome já diz tudo, Box of Metal. Pedais de High Gain costumam ser bem polêmicos e o Box of Metal não foge a essa regra. Se você espera timbres extremos na praia do Full Bore Metal, Metal Zone e até mesmo o Behringer Ultra Metal, talvez seja melhor entender bem o conceito deste pedal, que por sua vez, apresenta mais definição e menos compressão que seus concorrentes. O pedal possui as configurações de ganho, 3 bandas de equalização com destaque para os médios e um ajuste de intensidade de Noise Gate, este último uma opção de luxo, já que o pedal já se destaca por ser silencioso sem o gate. O gate é acionado em um segundo footswitch, podendo atuar também como um interessante efeito para solos e riffs. Seu ganho garante atingir uma gama alta de distorções para tocar rock, heavy metal, stoner e metal. Conheça a seguir um pouco mais do Box of Metal. Conheça a seguir um pouco mais do Box of Metal. Conheça a seguir um pouco mais do Box of Metal. Conheça a seguir um pouco mais do Box of Metal. Conheça a seguir um pouco mais do Box of Metal. Conheça a seguir um pouco mais do Box of Metal. . 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